Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin. A loja de hoje tá com duas skins novas, enfim. Vou mostrar uma nesse vídeo e uma no outro. Antes de tudo, essa aqui é a loja de hoje, caso você queira dar uma olhada. Não tem nada de mais, tirando aí os itens de Halloween, que estão bem legais, tá tudo voltando, tem coisa nova. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou tá mostrando pra vocês a nova skin de Halloween do Frank Stein, mano. Olha essa skin, cara! Sério mesmo, quando eu vi a foto dessa skin hoje eu achei absurda. Ficou muito bonita, ficou muito, muito legal. Tem outras skins ali secretas que bem provavelmente eles vão tá lançando. Aparentemente vai ter até uma skin do Rick, do The Walking Dead. E, por enquanto, a gente só tem aí o Frank Stein, mas, mano, que skin muito louca. Na moralzinha, é uma skin rara, custando 1.200 bucks, tá num preço muito bom. Ele tem dois estilos e a sua mochilinha aí, mente monstruosa. Ele também tem uma picareta, escava túmulo. Essa daqui eu não vou tá pegando por enquanto, porque, cara, eu acho que tem muita coisa que vai vir. Então, por enquanto, eu não vou pegar ela. E tem aí também o envelopamento Remendos, bem bonito, bem baratinho, tranquilo. A outra skin aqui eu vou deixar pra falar no outro vídeo, então, nesse aqui é só isso. Cara, antes da gente continuar aí e comprar o nosso envelopamento e a skin, vale lembrar, se você não apoia ninguém, não usa nenhum código no seu jogo, e for comprar aí a nova skin do Frank Stein ou qualquer outra coisa da loja, considera usar meu código, o código Marcones, que, como eu sempre digo, você dá aquele apoio gigantesco, imenso pro canal, e a cada 14 dias ele sai do seu jogo. Se você quiser, você precisa adicionar novamente. Então, mano, comprar o envelopamento aqui e comprar a skin também. E bora lá pro jogo dar uma olhada nos itens. E pronto, mano, cheguei aqui. Essa é a nova skin em game. Cara, vale ressaltar que é uma skin bem simples. Ele tem detalhes bem simples, uma roupa bem simples, mas, mano, pra mim tá muito legal. O tema da skin tá legal, os detalhes dele estão muito legais, então a skin tá bem interessante. Vale lembrar de início também que ele é extremamente discreto e não vai chamar atenção alguma no jogo. Quanto à movimentação, o paletó dele se move ali até que de uma forma boa, mas é uma movimentação bem simples. A mochilinha dele é um potinho com cérebro, tem uma aguinha verde ali, mas, no geral, ela é bem neutra e dá pra combar com praticamente tudo. O chilinha é bem discreto, acho que vai dar pra usar aí numa boa sem problema algum. A picareta... Cara, eu não comprei a picareta dele, como eu disse pra vocês. Eu acho que tem muita coisa de Halloween pra vir ainda, então eu tô comprando só o essencial mesmo pra gente dar uma olhada. Então, não peguei a picareta dele. E a picareta que eu tô usando aqui com ele é a picareta do Hulk, eu acho que encaixa, cara. Perfeito, sério, ficou muito, muito legal na skin. É uma picareta aí que eu, com certeza, vou usar com ele. Envelopamentos, em primeiro lugar aí, obviamente, o envelopamento dele. Ele é muito bonito, cara, muito legal. Na 12, coloquei o brinquedo verde. É o que eu vou usar, é o que eu mais curti. Na sub, coloquei o do Groot também. Acho que encaixa aí muito bem. Num todo ele combina com o tema da skin. E na Sniper, coloquei esse daqui do Meowth, o look também ficou legal. Pra mim, o melhor é o brinquedo verde. Agora, quanto à visibilidade, cara, eu acho que é uma skin extremamente simples, extremamente limpa. Então, não tem nem o que comentar da visibilidade dele, não vai te atrapalhar em nada no jogo. Tanto a skin quanto a mochila vai ser aí muito, muito de boa pra você usar, sem problema algum. Agora, a última coisa que falta a gente dar uma olhada aí, é a movimentação da skin. Que, como eu disse, é mínima, mas é legal mostrar. Sempre é bem interessante mostrar. Então, só bora pra movimentação. E é isso aqui, manos. Essa é a movimentação dele. Como eu falei, é de boa. Uma movimentação bem de boa. O paletó dele ali se move um pouco. Fora isso, nada mais. Vou colocar o segundo estilo dele aqui pra gente dar uma olhadinha também. E, cara, o segundo estilo dele lembra bastante o estilo do lobo, que é aquele estilo noir, que ele fica com um tipo de chiado, como se fosse uma TV antiga. Então, nesse estilo aqui já vai ser um pouco mais difícil de encaixar as coisas, mas, mano, é um estilo muito bonito também. Esse daqui, ele fica mais discreto ainda, então vai dar pra você usar aí numa boa, sem problema algum. Tá aqui pra quem quer dar uma olhada. Ele tem um real, um chiado ali, como se fosse uma TV antiga. Vamos tirar a mochilinha dele também, só pra quem quiser ver como ele fica sem a mochila, que eu acho justo mostrar aí. Ele dá a forma mais limpa possível. Já é uma skin bem limpa, mas tá aqui. Esse é ele aí, sem a mochila. Bem tranquilinho, bem de boa. Num geral, creio que não vai te atrapalhar em nada. Então, cara, é basicamente isso daqui. Não tem muito mais o que enrolar. Bora pros combos. E pronto, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos. Cara, já separei tudo direitinho. É uma skin ali que tem cores bem simples. Tem um verde, tem um marrom. Não tem muito o que diferenciar. Então, os combos aí vão ser em cima disso. Mesma coisa pras picaretas. Tudo ali que tem é marrom. Tem um verde. Vai ficar muito legal. Então, bora lá. Mochilas que eu separei pra ele. Começando aí da DC, coloquei a aljava do gavião. Achei que ficou bonito. O verde combinou legal. Da lenda dos jogos, a proteção boreal da Kami. E da Marvel, o cálice do destino e o Groot no vaso. Coloquei também aí a altitude do Zenit. Bem legal. O bambu da panda, outra ótima opção. A bolsa do Raptor também fica ok. Dá pra usar. Coloquei também o bornal da Sorana no seu estilo verde. Vai ficar, mano, muito bom. Sem problema algum. Lácio da ursinha padrão não pode faltar. Tem também as asas de sombras aí. Bem interessante. A batera vai poluir o seu jogo, mas ok. Fica bonito. Coloquei também aí a bolsa da Sofia. A mochila do Hassivate. Hora do rango do Dogo. A enfeitiçada do Castor. E, mano, tem que ser no seu estilo padrão. Senão, não vai ficar legal. Coloquei também aí o elixir da peste. Acho que é uma que encaixa, assim, perfeito com a skin. O cara de pedra, que é o Jones ali também bem bonitinho. A caixa de transporte pra gatos também é outra ótima opção. Portal fantasma do caveirão tem que ser no seu estilo verde. Senão, não vai ficar legal. E ainda assim, é um tom de verde diferente. O saco de sombras da Ciculta. Ok, simples. Coloquei também aí o trevo verde do passageiro sortudo. A boquinha nervosa também é outra opção bem legal. Tem aí a condensadora de operações tecnológicas. O implante invertebral da skin do cérebro. Não me lembro o nome, mas enfim, também bem bonitinho. Aí a própria mochila dele, a mente monstruosa. Legal, bem de boa. Coloquei também a mochila digital do impasse. E, por último, a unidade de resposta furtiva do reflexo furtivo. Então, é isso daqui. Esses foram os combos com ele. E a mochila que eu mais gostei foi o elixir da peste. Acho que encaixa ali, cara. Total no estilo da skin. Então, fica muito bom. Agora, os combos com a mochilinha dele. Segue o mesmo padrão. Só que, cara, essa mochilinha é bem mais neutra do que a skin. Então, vai encaixar muito bem em praticamente tudo que você escolher. Bora lá. Da DC, coloquei o arqueiro. Tem verde. Fica legal. E coloquei também a era, que eu acho que encaixa muito bem no tema da skin num todo. Da lenda dos jogos, o Gilly. Também muito bom, sem problema algum. E da Marvel, coloquei o Groot. Também vai ficar muito bom por causa das cores todas que ele tem ali, que é um marrom e um verde. Caçador dos Céus, perfeito. Coloquei aí também o Leviathan. Encaixa ali no verde dele. O Rex, mesma coisa. O verde vai ficar legal. Tem aí o Alfaiate. Não é lá o mesmo tom de cores do que eu acho que eu não usaria. Tem também a Katrina. Seja ela ou a versão masculina, vai ficar muito bom. A Cicuta. Cara, é uma skin ali que num todo tem bastante verde. Em qualquer um dos seus dois estilos. Seja aqui no branco ou no preto. Tem bastante verde. Fica bem legal. O Del, mesma coisa. Seja ele ou a Siona. Coloquei também aí o Eco. Bem interessante. O Rassivate. Muito bonito com ele. A líder da equipe de Sussos é outra skin de Halloween. Então vai ficar legal. Tem aí também a Operação Espalha. Que é a versão feminina do Espantalho. Eu comprei agora que tem o pacote baratinho lá. Tá aqui bem legal também. A Vega, cara. Recomendo você usar no seu estilo padrão. Que eu achei que ficou mais interessante. Mas o verde água aqui também fica bem legal, cara. Dá pra usar aí numa boa. Mano, o Atacante Sinistro pra mim foi a melhor das skins. Ficou muito, muito bonito nas costas dele. Coloquei aí também a Babayaga. Outra ótima opção. Então, o Craniano, cara. Olha isso aqui. Mano, meu jogo tá meio lento. Tá demorando um pouco pra carregar. Mas enfim. Tá aí também o Craniano. Bem bonitinho. Aqui o próprio Frankenstein. E por último, o Miolo Mole também. Muito, muito legal. Então, cara. É isso daqui. Esses foram os meus combos. A melhor skin pra mim foi aí o Atacante Sinistro. É uma que eu com certeza usaria. Então, é isso daqui. Eu vou separar alguns combos bem por cima ali pro próximo estilo. Que não tem muito o que diferenciar. Então, bora lá. E pronto, manos. Voltei aqui. Já separei os combos. O segundo estilo dele. Esse estilo mais antigo. E como eu disse, cara. Tanto a mochila quanto a skin ficam ali num preto barra cinza. Então, você vai conseguir encaixar com praticamente qualquer coisa. Tirando que ele tem um estilo diferente como as skins cartoon. Então, nem tudo vai ficar tão legal na mão dele. Mas dá pra combar numa boa. Bora começar. Das sombras, qualquer mochila vai ficar legal. Mas eu coloquei essa daqui pra dar uma representada. Da DC, coloquei a capa do Batman Zero. E da Marvel, as katanas, o Deadpool. As asas do anjo normal também é uma ótima opção pelo cinza. Novamente aqui o laço da ursinha. As asas de sombras também é outra boa opção aí pra combar. Coloquei a mini lua da Siona. Tem exatamente o mesmo tom de cor. Então, bem legal. Mais um laço. O lascaveira é outra boa opção. Tem aí também as estacas do Kelsier. O coraçãozinho sombrio da Charlotte. Também outra opção bem interessante de combo. Catalizador do agente corrupto. Coloquei aqui também a bolsa marcante da Balenciaga. Eu acho que as duas cores que tem nela ficaram bem legais. O raio da explosão do renegado sombra. Recomendo que você use o seu estilo sombra, que é a melhor opção. Tem aí também a shuriken de diamante do Esterlino. A raia bem bonitinha. A própria mochila dele. E coloquei também o pacote peludo do lobo. Que como eu disse, ele tem um estilo parecido. Então, fica legal. Enfim. Agora, os combos com a mochilinha dele. Cara, a mesma coisa. Tudo que for preto vai ficar legal. Qualquer uma das skins das sombras. Vai ficar muito bonito. Da Marvel. Coloquei... Da Marvel, ó. Da DC. Coloquei a Mulher Gato. Zero. E do Star Wars, o Kylo Ren. Bem bonitinho. Coloquei aí também o Algos. Combina. Ele é todo cinza. Mesma coisa pro Kels. É todo cinza. Então, combina muito bem. A líder da equipe Panda. Bem bonitinho. Tem as mesmas cores. Vai ficar bem legal. Tem também a Agente de Elite. Muito boa. A Devastação Caveira. Qualquer uma das skins Caveira. Vai ficar legal. O Esterlino. Ele já é mais pro Prata. Mas ainda assim, encaixa numa boa. Agrimório. Bem bonita. Coloquei também o Noa. Encaixa ali até que muito bem. O Arraia. Bem interessante. Também combina muito de boa com as cores dele. Assassinártica. Bem bonita. Tem a Ione. Que também encaixou perfeito. E por último. Eu selecionei sem querer, cara. E por último. O Lobo também vai ficar bem legal. Como eu disse. Ele tem o mesmo estilo ali. Então, encaixa numa boa. Enfim. É isso daqui, mano. Esses foram os combos. Essa é a nova skin do Frank Stein. Como eu já tô aqui no Lobby, cara. Eu nem vou enrolar muito. Já vou falar pra vocês o que eu achei. E cara. Na minha opinião. A skin tá sensacional. A skin tá muito bonita. Tá muito legal. Ela é bem baratinha. Então, mano. Pode comprar numa boa. Se você gostou. Que você não vai se arrepender. A skin tá muito boa. Quanto ao envelopamento, cara. Acho que também tá bem legal. E a picareta, infelizmente. Eu deixo pra uma próxima aí. Mas ela é bonita. Ela é bonita. Pode ser que seja bem legal. Então, mano. É basicamente isso daqui. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Se não for inscrito no canal. Se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último. Se você for comprar aí a nova skin do Frank Stein. Ou qualquer outro item da loja. Cara. Considera usar meu código. Código Marcontes. Que como eu sempre digo. Você dá aquele apoio gigantesco pro canal. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto.